Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, o professor Eduardo Tanaka, e vamos falar sobre os regimes próprios, continuar a nossa conversa, né, e vamos entrar em compensação previdenciária e contagem recíproca, que já iniciamos essa conversa na aula passada, na introdutória, e agora estamos aqui na parte 1, para a gente aprofundar os conhecimentos sobre o regime próprio. Vamos lá, então, estamos agora no artigo 3º. O artigo 3º da nossa lei 9.796, ele fala o seguinte, o regime geral da Previdência Social, como regime instituidor, tem direito de receber de cada regime de origem compensação financeira observada e disposto neste artigo. Então, agora, gente, o que acontece? Agora, é o contrário do que nós fizemos no exemplo anterior. No exemplo anterior, eu falei para vocês, ah, imagina você que está aí no regime geral, quando você passa no concurso, você torna-se, né, um servidor de cargo efetivo, e aí você vai para o regime próprio. Aqui é o contrário, né, então imagina que você está no regime próprio, né, você tem lá um servidor que está no cargo efetivo, como o caso do Tanaka aqui, né, eu estou aqui no regime próprio, beleza. E aí, eu falo assim, não vou sair do regime próprio, eu quero sair do regime próprio, não quero mais ser auditor fiscal, cansei de dar multa nas pessoas, agora eu quero ser professor, eu quero dar aula em universidades particulares, né, aulas em universidades particulares, eu quero ser professor. Eu vou sair do regime próprio, e aí eu vou para o regime geral, beleza. E vou me aposentar no regime geral, certo? Beleza. Então, essa, é isso que está previsto no artigo terceiro, é essa situação. No artigo quarto, é o contrário, tá, mas que nós vamos ver na próxima aula. Mas no artigo terceiro, é essa situação, o cara está no regime próprio, e aí, ele vai para o regime geral. Então, o que nós vamos considerar como o regime de origem, é o regime próprio, e o que nós vamos considerar como o regime instituidor, é o regime geral de previdência social. Tranquilo? Beleza. E aí, está lá, para primeiro, o regime geral da previdência social, deve apresentar cada regime de origem, os seguintes dados, referentes a cada benefício concedido no cômputo, de tempo e contribuição no âmbito daquele regime de origem. O que ele está falando? Olha, nesse caso, o regime geral, ele vai ter que apresentar algumas informações do regime próprio, porque o regime próprio vai ter que o quê? Vai ter que dar uma compensação financeira. Nós falamos isso na aula anterior. Olha, o regime próprio vai ter que dar uma compensação financeira, pois, afinal, o dinheiro está saindo todo do regime geral. Então, uma partezinha ali que ele trabalhou, foi contada como tempo e contribuição no regime próprio, ele vai ter, ele, regime próprio, regime de origem, vai ter que compensar financeiramente o regime geral. E, para isso acontecer, o regime geral tem que prestar satisfação, tem que dar algumas informações para o regime próprio. Senão, o regime próprio fala, vem cá, você quer o dinheiro, mas você tem que indicar de quem que é, referente a qual servidor. Então, ele vai ter que dar, por exemplo, o nome, esse valor que eu quero, de compensação, é o referente ao João José. Beleza, tem que dar o nome. Tem que dar o valor que ele está pagando. Então, olha aqui o que ele te pede. Identificação do segurado, e, se for o caso, seu dependente. Coloquei lá o nome, mas identificação do segurado. Depois nós vamos ver quais são os documentos a serem mostrados ali. Provavelmente vai ter que falar, identificação CPF, uma série de coisas, de informações. Qual é a renda mensal inicial e a data de início do benefício? Então, por exemplo, aqui eu poderia falar que a renda mensal inicial, sei lá, é de R$ 5 mil. R$ 5 mil. Certo? A data inicial de benefício, sei lá, outubro de 2022. Certo? Beleza. Então, isso aí você entendeu. E o 3. O 3, ele fala o percentual do tempo de serviço total do segurado correspondente ao tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem. Ah, tá. Tá falando, ó. O regime de origem é o seguinte. O regime de origem, ele trabalhou um tanto. No regime instituidor, ele trabalhou outro tanto. O tanto em percentual que ele trabalhou aqui no regime de origem, sei lá, foi de 20%, vai. Um exemplo. Foi de 20%. Quem vai dizer isso vai ser o regime instituidor, porque ele que tem as regras de aposentadoria e tudo mais. Ele que fez os cálculos. Então, o regime instituidor fala, olha, ele trabalhou 20% do total aqui no regime de origem. Então, de tudo que, todo o tempo de contribuição que a gente considerou para o João José, esse rapaz aqui, 80% foi aqui. Colocar aqui, 80% foi aqui no regime instituidor e 20% do tempo de contribuição ali, do tempo que ele trabalhou e tudo mais, foi no regime próprio de previdência social. Beleza? Quem que informa? É o regime instituidor, porque ele que fez os cálculos. Beleza? Muito bem. E aí, parágrafo segundo, cada regime de origem deve pagar ao regime geral para cada mês de competência do benefício, o valor resultante da multiplicação entre a renda mensal do benefício pelo percentual obtido na fórmula do inciso 3 do parágrafo anterior. Como é que é o negócio, Anaca? É o seguinte, ele vai multiplicar o valor do benefício, nesse nosso exemplo, é 5 mil, multiplicar 5 mil por esse percentual, que no nosso exemplo hipotético é 20%. E aí, se você multiplicar, deu o valor de? De quanto? Mil reais! As pessoas já estavam com saudade desse valor de mil reais, não é verdade? Esse valor de mil reais que é o valor que o RPPS, que é o regime de origem, vai ter que indenizar o regime geral. Deu para entender? Então, desses 5 mil que está pagando para o José João, para o João José, 4 mil, na verdade, 4 mil seria devido ao regime geral e mil reais, que ele trabalhou lá 20%, contribuiu, pagou, 20% do regime próprio, mil reais seria dado do regime próprio para o regime geral. A compensação, essa famosa compensação. Então, o regime próprio vai ter que passar o quê? Mil reais para o regime geral para ajudar a pagar 5 mil reais. Então, na prática, o regime geral estaria pagando 4 mil e o regime próprio estaria pagando 1 mil. 4 mil mais 1 mil, 5 mil. Certo? Beleza! E aí, parágrafo terceiro. A compensação financeira referente a cada benefício não poderá exceder o resultado da multiplicação do percentual obtido na forma do inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo. Então, ele está falando que, nesse caso, não pode exceder mil reais. Certo? Nesse nosso exemplo, não poderia exceder mil reais a compensação financeira. pela renda mensal do maior benefício da mesma espécie pago diretamente pelo regime de origem. Como que é a história? Tudo bem. Ele tem que repassar mil reais. Mas imagina que ele tivesse que repassar um valor maior. Imagina que foi feito esse cálculo aqui e deu, sei lá, esse valor era diferente, esse valor era diferente. Sei lá, deu 5 mil reais. Beleza. Deu 5 mil reais, teria que repassar 5 mil reais. Mas, imagina, então imagina que esse valor deu 5 mil, tá? Mas, imagina agora que o valor do maior benefício da mesma origem, da mesma espécie pago diretamente pelo regime de origem era de 4 mil reais. Então, olha, por essa aposentadoria no máximo eu pago 4 mil reais por aposentadoria no máximo 4 mil reais e está pedindo para indenizar 5 mil. Então, nesse caso, 4 mil que vai ser o teto para a indenização, para o pagamento do regime próprio para o regime geral. Beleza? Então, ele estabelece ali um teto para essa compensação acontecer. e para o quarto para fins dispostos no paráforo anterior o regime de origem deve informar ao regime geral na forma de regulamento a maior renda mensal de cada espécie de benefício por ele pago diretamente. Então, ele fala assim, olha, eu informo que o valor de aposentadoria no meu regime no máximo é de 4 mil reais. Não tem como te pagar 5 mil não. aquele que é o valor do teto dele. Ele que informa ao regime ou ele regime de origem informa ao regime instituidor. Está certo? Muito bem. Paráforo quinto. O valor que trata o paráforo segundo esse cálculo dos mil reais será reajustado. Ah, então esse valor de mil reais vou voltar para o exemplo anterior para esse exemplo aqui. Esse valor de mil reais ele é reajustado. Como reajustado? reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices de reajustamento do benefício pela Previdência Social devendo o regime geral de Previdência Social comunicar a cada regime de origem total por ele devido em cada mês como compensação financeira. Então, toda vez que aumentar isso aqui aumenta isso aqui. Geralmente aumenta em dezembro, em janeiro o valor dos benefícios. Então, vai aumentar o quê? em janeiro o valor dessa compensação. Beleza? Parágrafo sexto, aplique seu disposto nesse artigo aos períodos de contribuição utilizado para fins de concessão da apontadoria pelo INSS em decorrência de acordos internacionais. Então, acordos internacionais porventura existentes com outros países também aplique-se o mesmo raciocínio. É um outro país que vai ser o regime de origem. Tá certo? Legal. Tem também o nosso decreto 10.188. A gente vai ver algumas coisas do decreto, que eu pincei ali. A gente não vai ver todo o decreto, mas tem lá o decreto 10.188. O seguinte, o regime instituidor apresentará ao regime de origem os seguintes dados e documentos referentes a cada benefício concedido no computo e tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem. Então, esse regime instituidor vai apresentar para o regime de origem alguns documentos. Lembra que eu falei que precisa de algumas informações aqui a respeito do beneficiário? E aí você tem aí uma série de informações. Eu vou fazer uma leitura dinâmica bem rápida, mas aí fica como lição de casa, uma leitura complementar para você dar uma lidinha que cai na sua prova. Então, está lá. O que ele vai ter que apresentar? O que o regime instituidor tem que apresentar para o regime de origem? Dados pessoais e outros documentos necessários e úteis à identificação do segurado, do servidor, se for o caso dos seus dependentes, valor inicial da apontadoria da pensão por morte decorrente e a data do início do benefício. Até aí nós já vimos. O tempo de contribuição no âmbito do regime de origem utilizado na concessão do benefício na forma de contagem recíproca, o tempo de contribuição total do segurado, do servidor no regime instituidor. Para que esse tempo? Para que ele demonstre esse percentual aqui, de onde tirou esse percentual aqui de 20% no nosso exemplo, certo? Quatro, cópia da certidão de tempo de serviço ou certidão de tempo de contribuição fornecida pelo regime de origem utilizada para cómputo do tempo de contribuição no âmbito do regime instituidor. Então, ele vai ter, quando ele sai e vem para cá, ele leva uma cópia, uma cópia dizendo, olha, eu trabalhei lá, sei lá, 10 anos, 8 anos, 5 anos. Então, ele vai levar essa cópia e apresentar para o regime geral para que seja considerado esse tempo que ele trabalhou no regime próprio. Beleza? Cópia do lado médico que reconhecer a invalidez, se for o caso, nos casos da aposentadoria por invalidez. Cópia do ato expedido pela autoridade competente que concedeu a aposentadoria ou pensão por morte dela decorrente e cópia de registro do ato concessório da aposentadoria ou pensão por morte pelo tribunal de contas competente quando couber. Quando couber, né? Beleza? Para o segundo artigo, o artigo 5º será dispensado envio de cópia. Você vai ver que ele dispensa envio das cópias dos documentos previstos nesse artigo. quando as informações são eletrônicas, né? A tendência é que as informações elas passem a ser todas eletrônicas ainda mais com o E-Social. Os órgãos públicos já começam a formar o E-Social Então, a tendência é que cada vez mais você tem a utilização de informações eletrônicas. E aí não precisa ficar levando papel ali, né? Então, é dispensado, vai ser dispensado quando o tempo de contribuição for averbado eletronicamente por meio de sistema disponibilizado pela Secretaria de Previdência, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Os dados do registro do ato que tenha concedido a aposentadoria e a pensão foram encaminhados eletronicamente. Então, quando estiver eletronicamente pelo Tribunal de Contas, né? Está dispensado. Então, você vê, ah, foi encaminhado tempo de contribuição eletrônico, foi averbado, foi considerado eletronicamente, né? Tribunal de Contas também. As demais informações exigidas puderam ser obtidas eletronicamente, que ele abre um leque pelo órgão ou pela entidade responsável por prestar informação. E a não prestação das informações dos documentos que referem ao artigo vedará a realização de compensação financeira entre os regimes. Então, o regime instituidor tem que apresentar os documentos certinhos, né? Não importa se ele é regime geral ou regime próprio, o regime instituidor tem que apresentar sempre os documentos para o regime de origem para que ele possa ser ressarcido e receber a compensação financeira. Tranquilo? E se você gostou, dê um joinha, compartilha as nossas aulas, inscreva-se em nosso canal. Quando for inscrever-se, aperta no sininho para você ser o primeiro notificado. Vamos lá, caminhando firme e forte aí para a sua aprovação, né? Passo a passo, a gente vai chegar lá. Um abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.